Protocolos gerais para o retorno. Acho que é importante a gente destacar que nós trabalhamos com os pilares do Plano São Paulo, que fala de distanciamento social, que tem as regras para higiene pessoal, sanitização dos ambientes, a comunicação e o monitoramento, que são os pilares fundamentais de funcionamento. Pode passar. Dentro do distanciamento social, talvez essa seja a regra mais importante, é manter o distanciamento de um metro e meio. E por isso nós não podemos voltar com todos os estudantes. Quando voltar, com segurança, cumprida todas aquelas regras, se voltarmos com todos os alunos, não conseguiríamos cumprir, por exemplo, com um metro e meio. Então, esta regra é fundamental, ela é, como eu estou chamando, uma regra de ouro para ser cumprida por todas as instituições. Isto vale, logicamente, com alguma exceção, para a educação infantil, de novo, como já destacamos. Isto vale para todas, rede municipal, rede estadual e redes privadas, em todas as instituições. É importante que a gente está recomendando que se adote ainda ensino remoto complementar, porque se volta uma parte, a metodologia de acompanhamento dos alunos deve ser para todos. a parte presencial é que poderá ser para até 35% que será definido pelas redes. Também tem uma questão importante da organização da entrada. Isto aqui é um resumo, uma coisa importante, é um resumo do protocolo que vai estar disponibilizado já no site do Plano São Paulo e no site da Secretaria de Educação. Mas a organização dos horários de entradas e saídas, evitando aglomeração e preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público, isso é importante. Lógico que a gente tem uma distinção muito grande da realidade do interior para a capital, mas essa é uma recomendação importante. Feiras, palestras, seminários, competições, campeonatos esportivos, comemorações, assembleias, qualquer coisa desse gênero, estão proibidas. Nós, inclusive, incentivamos as atividades sejam feitas ao ar livre, sempre que puderem, espaços mais amplos, extremamente arejados. Ainda temos uma recomendação importante de que os intervalos dos recreios devem ser feitos sempre em revezamento de turmas, com horários alternados, para que não sejam todos os alunos. Ainda na etapa 1, que tenhamos menos alunos, não pode ser um intervalo onde todos estarão juntos no mesmo horário. E as atividades de educação física, especialmente da NONSTAC, que são importantíssimas, especialmente para o retorno, elas também deverão manter, cumprir o distanciamento de 1,5m e preferencialmente sempre fazer em área livre, mais ao ar livre possível. Sempre cuidando da higienização, vou falar isso também dos equipamentos. Pode passar, por favor? No campo da higiene pessoal, higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel, com 70%. É importante dizer que, no caso da higiene pessoal, nós vamos estar disponibilizando os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade. Nós temos, desde na educação, a cozinha, nós temos o setor de limpeza, setores administrativos, com perfis diferentes, mas que são fundamentais estarem protegidos, até para que protejam também as pessoas. O uso será obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino, seja por funcionários, seja por estudantes. Também no transporte escolar, em todo o percurso de casa até a instituição. Isso é importante, nós vamos ter a distribuição de máscaras para os nossos estudantes, funcionários, e isso será obrigatório. Se o aluno não estiver de máscara, ele não poderá permanecer na escola. Fornecer água potável de modo individualizado, por exemplo, é um protocolo importante, ou seja, o bebedouro, que é comum em escolas onde você toma direto da fonte, será proibido, vai se fornecer uma caneca para que os estudantes, por exemplo, e todos os profissionais tenham o seu copo ou sua caneca, para que tomem água. Lembrando que são exemplos, são muito mais completos, a gente está destacando alguns deles aqui, de cada um dos pontos. Pode passar. Dentro da sanitização, a gente tem a higiene dos prédios, das salas de aula, particularmente das superfícies que os alunos usam muito, como a classe, por exemplo, as mesas, mesas de refeitórios, as carteiras, puxador de porta, corrimão, enfim, e sempre isso antes do início das aulas e ao fim, e sempre quando necessário. Então, higienizar banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento, e no mínimo a cada três horas. certificar que o lixo seja retirado, removido três vezes ao dia, e não somente menos vezes do que isso, isso é o mínimo. Manter os ambientes ventilados, ou seja, as aulas devem ocorrer, inclusive, com as portas abertas, para que não se tenha o manuseio, ou se diminua ao máximo, o manuseio de maçanetas e fechaduras, por exemplo, no ambiente escolar. Dentro, pode passar, dentro da comunicação, que é importantíssimo manter as famílias, os estudantes, a comunidade, a sociedade informada, sempre sobre o retorno dos protocolos, com no mínimo sete dias de antecedência, para as famílias, então vai ter logicamente um reforço, dessas informações e dessa comunicação, com este perfil. o priorizar o atendimento ao público, por canais digitais, só aceitar a família, em último caso, lá na escola, se não é sempre atender por telefone, ou por outros meios digitais, por exemplo, evitar a circulação de pessoas, que não precisam estar, neste momento, circulando, produzir materiais de comunicação, todas as instituições terão que ter, materiais produzidos, para falar de prevenção, para falar das suas regras, tanto para a família, quanto para os estudantes, pode passar. E no monitoramento, não permitir, então, a permanência de pessoas sintomáticas, para o COVID, na instituição de ensino, isso é fundamental. Então, orientação primeira, tanto aos pais, quanto aos responsáveis, para aferirem a temperatura dos estudantes, antes de eles irem para a escola, ou seja, desde casa, sempre aferir a temperatura do seu filho, e caso a temperatura já esteja acima de 37,5, por exemplo, a recomendação já é ficar em casa. A recomendação ainda para instituições, tanto públicas quanto privadas, é que também façam a aferição da temperatura das pessoas à entrada, por isso é importante na fase 1 ter menos estudantes, para que esse procedimento não dê aglomeração na entrada, com horários distintos, e possamos fazer, por exemplo, nós na rede estadual, estaremos comprando também equipamentos para fazer esta medição, por exemplo. E profissionais e alunos que fazem parte de grupo de risco, devem ficar em casa, logicamente, realizando as suas atividades remotamente, na primeira fase do plano, especialmente. Separar sempre, ainda, um protocolo importante, que se o aluno for identificado com a temperatura, por exemplo, ou com algum outro sintoma, que ele deve se manter isolado, até que o responsável venha buscar. Então, ter um ambiente, uma sala, seja da coordenação pedagógica, ou algum ambiente destinado para isso, para que a pessoa possa esperar até o momento do seu responsável, por exemplo, buscar caso seja identificado um caso, é um protocolo que tem sido feito também mundo afora. Pode passar? Uma coisa importante é que estes, todos estes documentos, tudo isso foi muito discutido, dentro do governo do Estado, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, o Conselho Estadual de Educação, o nosso Comitê de Contingência, os municípios, Perlondime, a cidade de São Paulo, com o secretário municipal, Bruno Caetano, as nossas universidades públicas, em todas as etapas, foram muito importantes nesse processo, e as instituições privadas, através da Associação Brasileira de Escolas Particulares, ABPAR, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, Siesp, representantes das universidades particulares, representantes da educação complementar, são mais de 100 pessoas envolvidas nesta construção, além da equipe própria, da secretaria e de consultorias, e de apoio que nós tivemos. Algo importante é que nós estamos seguindo aqui, pode passar? As melhores orientações, e aquilo que tem acontecido no mundo, e isso é importante, inclusive, para continuarmos fazendo isso. Estamos ainda em um processo de aprendizagem, e vamos continuar aprendendo. Vamos avançar, certamente, ainda mais, como vocês podem ver, o retorno gradual segmentado, o uso de ensino remoto, e a redução do número de alunos por turma, e os protocolos sanitários, são pontos seguidos pelos protocolos aqui do Estado de São Paulo. Por fim, pode passar, falando rapidamente aqui do planejamento do retorno da rede estadual, o principal foco do retorno, logicamente, será não deixar nenhum aluno para trás, e recuperar a aprendizagem de todos. Acho que isso é a coisa mais importante que se pode falar da educação. Nós vamos voltar todos juntos, mas nós vamos trabalhar em conjunto, para que nenhum aluno fique para trás, especialmente nas habilidades essenciais, sejam as cognitivas, sejam as socioemocionais. Por isso, a gente vai trabalhar em três fases, pode passar, que são, uma, muito importante, o acolhimento socioemocional, os jovens, os profissionais, estão saindo de uma etapa de isolamento, nós precisamos dar muito suporte nesse sentido. Dois, a recuperação e o aprofundamento, identificar em que nível está cada um dos estudantes, e apoiá-los, a partir desta identificação, desta diagnóstica, avaliação diagnóstica que nós faremos. Três, prevenção do abandono e elevação escolar, que é uma das coisas que mais nos preocupa após o retorno da pandemia, temos visto algumas pesquisas nesse sentido, e a gente precisa garantir como sociedade que os alunos não abandonem. Pode passar? Falando rapidamente do que já foi feito, nós tivemos, pode passar, o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, com canais de televisão, com a TV Cultura nos apoiando, com a TV Educação Januar, com o aplicativo, pagando a internet para que os alunos possam acessar, distribuímos também materiais impressos, sabendo de todas as dificuldades e desafios que nós temos no nosso Estado, e olhando, por exemplo, para coisas como o Merenda em Casa, que está atendendo os alunos que mais precisam com apoio neste momento. E aí, olhando para o futuro, rapidamente, os próximos passos, pode passar? A busca ativa dos nossos estudantes é um passo importante, nós já estamos fazendo, mas será muito intensificado daqui para frente, a identificação de grupos de risco, o engajamento da comunidade escolar e o próprio monitoramento, em todos os aspectos. Estamos em processo já para a aquisição, para a gente poder distribuir, fornecer máscaras, EPIs, termômetros e demais insumos que são necessários para o funcionamento das escolas. Durante o mês de agosto, especialmente, a gente vai estar trabalhando com a formação dos nossos profissionais de educação, a equipe da escola e os profissionais de educação vão ser formados, por exemplo, preparados para esse retorno dentro dos protocolos, dentro dos protocolos educacionais, para o retorno pedagógico e o apoio pedagógico. A avaliação diagnóstica, que já está preparada, a gente vai fazer, inclusive, para que os planos de recuperação sejam individualizados e o programa de recuperação da aprendizagem, já estamos produzindo materiais didáticos apoiados também pelo ensino híbrido, ou seja, vamos usar o presencial, que é fundamental, mas também usando a tecnologia e com foco, sim, em habilidades essenciais. Este plano de recuperação, ele irá até 2022, porque a gente sabe que a recuperação será muito longa. E estamos trabalhando no projeto do quarto ano do ensino médio optativo para os estudantes, a gente tem visto estudantes que querem ter mais uma oportunidade de continuar estudando para se preparar melhor para o vestibular e nós vamos trabalhar para, em havendo vaga, acolher esses jovens para que eles possam continuar estudando, considerando este ano que a gente teve. Em breve, também, nós vamos trazer mais detalhes para que eles possam ingressar também durante este ano para o próximo ano, os alunos que já estão no terceiro ano, que desejarem, logicamente. E, por fim, os nossos protocolos do setor educacional da etapa 1 e 2, geral específico, estarão disponíveis já no site do Plano São Paulo, como a gente já pode ver aí na tela. Teremos um decreto que será publicado no dia 12 de julho com todos esses normativos, com todos os detalhamentos necessários, lembrando que, a partir do decreto, as redes, por exemplo, também farão o complemento dos seus planos. Então, terão que fazer, por exemplo, a definição de qual é o público dos 35%. Lembrando que isso serve desde a educação infantil até o ensino superior. Governador, encerro por aqui, dizendo que a gente ainda tem uma longa jornada, mas algo que é fundamental é que a saúde tem ditado os rumos para o retorno. Nós não vamos retornar se não tivermos cumprido tudo isso que está estabelecido. A data base está clara, é 8 de setembro, mas isso tem que ser com o cumprimento dos 28 dias no amarelo, que a epidemia esteja já numa situação de controle, que já esteja com os indicadores decrescentes, e é muito importante que a gente siga sempre as orientações de saúde e que a gente tenha segurança para esse retorno, tanto para os nossos estudantes quanto para a nossa comunidade escolar de forma geral. UOL UOL UOL